Let's go! Let's go! Let's go! Eu comecei no futsal. Em uma competição, tinha um representante do Grêmio que se interessou. Eu me apresentei no Grêmio com seis anos. Na época eu não podia entrar, mas como os caras gostavam muito do meu futebol, eles me deram a oportunidade de entrar lá na escolinha do Grêmio com seis anos. E fiquei... Teve a seleção de base em 10, aí eu fui pra lá com 9, né? Pra seleção de base. Fiquei no Grêmio até os 19. Cheguei ao profissional. No Grêmio eu fui pro Vasco. Na época eu fui vendido pro Clube da Alemanha também, né? Mas não cheguei a jogar lá. E depois eu fui pro Vasco, emprestado. Do Vasco eu fui pro Santa Cruz. Pro Santa Cruz eu fui pro Náutico. E do Náutico eu fui pro Ceará. O carro que me trouxe para lá foi o Pastana, na verdade, né? Porque por ele estar aqui. O ano passado eu tinha tido uma lesão séria. E... Precisava de alguém que confiava em mim, que conhecesse meu futebol. E o Pastana já me conhecia do ano passado do Ceará. E ele me trouxe e me ligou lá em novembro, cara. Antes de acontecer toda a tragédia lá, ele me ligou. Falou tudo que ele... Que tinha aqui em projeto, aqui no Paraná. E aí eu tava comprando a ideia. Depois o Zezinho me ligou bastante também. Foi uma das pessoas que me incentivou a vir pra cá. E isso me deu força pra querer vir pra cá. Aí depois deu toda a tragédia lá e tal. Aí eu esqueci um pouco de futebol. E depois eu resolvi falar com o Pastana. Aí também quase que não dá certo a minha vinda pra cá. Pelo grupo já tá meio que fechado já. Pelo clube já não ter todas as condições financeiras. Aí eu e o Pastana, a gente fez um esforço danado. O Pastana foi muito importante pra minha vinda pra cá. Ah, eu prefiro jogar, né? Mas eu gosto. Gosto de jogar bastante pela ponta ali, pela beirada. Mas, como eu falei, eu prefiro estar em campo, assim. Porque hoje eu passava muito tempo sem jogar. Pela vez do ano que eu tive um reino. E hoje eu quero jogar e porque eu quero ficar. Pela vez do ano. Ah, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. É... A gente não dava valor pras coisas, assim, sabe? Coisa de caminhar, tomar banho, as coisas que é... Que com o joelho operado, tu não consegue fazer quase nada sozinho, assim, sabe? E foi bem demorada a minha cirurgia, assim, com a minha recuperação. Porque quinze dias depois de eu operar, eu tive uma infecção. E tive que abrir de novo. E fiquei uma semana no hospital. É... É... Recuperando e tomando... É... Remédio na veia. Aí foi... Foi bem complicado, assim. A primeira estrutura é muito boa. Surpreendeu bastante, assim, a estrutura é excelente. É... Excelentes profissionais. Tanto... Não só na... É... A parte técnica, mas assistia da limpeza, assistia da cozinha. O Celso, o motorista. Que cuida lá do CT. Tudo muito bom. É... Em relação ao grupo, o grupo é muito bom. O grupo é... 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 Tá totalmente fechado, assim, foi um dos grupos. Se não, o mais unido que eu já... Que eu já trabalhei. Um doce. E... O grupo é... É jovem. É muito bom. Tá muito bom de trabalhar. Não tem vaidade. Não tem... Não tem nada. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo se trata igual. É... Não só o... Quem tá jogando respeita quem tá no banco. Quem tá no banco respeita quem tá jogando. Então... Acho que isso tá nos levando... Ao sucesso. Cara... Tem muita... Muita resenha. Tem muito cara resenha. É mesmo? Tem. Tem muito cara resenha. Afrido, tem algum aí? Tem muito. Tem... Ah, eu não vou falar quem são. Mas tem o Espanta. E o Espanta por quê? É... Claro, porque os caras dizem que ele é muito feio. Aí os caras chamam ele de Espanta. Os caras chamam ele de Espanta. Tem o R10, o Renatinho. Tem o... Olha, o Ítalo falou que os caras chamam ele de Gabriel Jesus. Mas eu nunca vi ninguém chamando ele de Gabriel Jesus. Tem o Bruno Canella, que o Bruno fica bravo. Tem outro aprendido do Bruno, que é o Kunta Quinteiro. Kunta Quinteiro, que é o da reportagem que apareceu esses tempos. Uma reportagem numa... Uma... Minissérie, eu acho que teve aí, né? Nesse tempo aí. Os caras chamam ele de Kunta Quinteiro e ele ficava bravo. Fica bravo. Tem o Matan que chegou também... Chegou ontem, né? Que o apelido dele é Cachorrão, que eu conheci a... Há mais de dez anos. Cachorrão. Cachorrão. E por quê? Porque quando ele fazia gol, ele imitava um cachorro e mija na bandeirinha de escanteio. E a avó dele, ela grita, não se acardela. É... Toma um cachorrão. E a avó dele era muito engraçada. E o apelido dele pegou o cachorrão. Tem muitos anos já o apelido dele é cachorrão. O cara foi só vendido, assim, pra lá, né? Porque, na verdade, é uma história longa, assim, né? Eu fui vendido e, na época, fui convocado pra seleção. Brasileira, né? Sobre 20. E eu escolhi pra seleção ao invés de ficar lá. Foi um erro mesmo, né? Mas, na época, na época, a seleção, né? A gente fica maluco por estar convocado. Foi a minha primeira convocação, se eu não me engano. E aí eu escolhi pra lá. E eu não cheguei a jogar lá. Eu peguei e fiquei mesmo fazendo os exames e testes físicos e várias coisas, mas não cheguei a jogar lá. Lá na Alemanha mesmo? Na Alemanha mesmo. E aí? O que você gostou muito da Alemanha? Muita loira? Não, eu sou... Ah, olha aí. Fez moral. Mas tem loira. Tem loira. Mas lá, a gente que não fala a língua lá... O Gilberto Silva tinha falado uma vez que a gente é surdo e mudo lá, né? A gente não fala a língua e não entende. Então, a gente é surdo e mudo. Teco, agora nós temos a segunda parte que vem a resenha do torcedor aí, a cornetada. Certo? Então vamos pra primeira pergunta aqui. Vem direto nas nossas redes sociais. Essa primeira pergunta do Facebook veio do Benê Neto. Benê Neto. O Biteco é o William do Paraná ou o William é o Biteco do Chelsea? Puta... Cara... Biteco é o Biteco. E o William é o William. E o William é o William. E um pente é um pente. Fiquei o Biteco. E o Biteco... Ó, essa pergunta aqui veio do Henrique. Henrique Ventura. Ela perguntou o seguinte, ó. O Tite acompanhou quase toda a sua formação no Grêmio. Você ainda tem contato constante com ele? E você acha que ele ainda te observa a médio prazo? Você pode vir a... Vestir a amarelinha? Ah... É um sonho sim. O Tite, na verdade eu... Eu acompanhava ele quando eu era pequeno assim. Quando ele era treinador do Grêmio, Eu sempre fui muito torcedor, assim, torcedor de ir ao estádio, entrar no campo, não só eu, como meu irmão também. Então a gente acompanhava todos os jogadores e treinadores, até o nosso diretor hoje, o Tcheca, a gente acompanhou muito. E eu acompanhava o Tite, não o Tite me acompanhava, mas o Tite está acompanhando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, os jogadores brasileiros inteiros, e é um sonho, é um sonho de vestir a camisa da seleção, nunca estar distante, pelas oportunidades que o Tite está dando para todo mundo. Todo mundo tem sonho, esse é o meu sonho também de chegar à seleção brasileira um dia. Essa aqui veio do Twitter, veio do Lucas, ele perguntou se a pizza que você comeu aqui na Vila Capanema estava boa. Ô, louco, que pizza é essa, cara? Boa, boa, muito boa, até boa, muito boa mesmo. E a outra veio do perfil Torcedor Paranista, ele perguntou como é que você se sentiu ao ter seu nome encantado pela torcida. Muito bom, muito bom, assim, pelo mundo, por tudo que eu estou passando, assim, e ter o meu trabalho reconhecido é muito bom, muito bom mesmo, assim, a torcida realmente está com uma boa impressão minha, assim, isso também mostra que o meu trabalho está sendo bem feito, e espero retribuir eles com boas partidas, bons jogos, boas assistências, como foi no dia que o meu forno foi no momento agritado, e também com gols, que agora o gol está bem perto de acontecer. Piteco, muito obrigado, espero que tenha sido bacana aí para toda a nação tricolor. Manda um recado para o pessoal aí. É, venha nos acompanhar, continue nos acompanhando, vocês, sei que vocês estão nos acompanhando bastante, assim, não só aqui na Capanema, mas fora, é continuar, e cada vez mais estar lotando o estádio, para nós é muito bom, e a gente vai estar correndo por vocês sempre. Música